Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Porque viemos falar o quê? Sobre essa tretinha, né? Sobre Pocah causando ontem à madrugada, Boninho cortando as câmeras, né? Pra ninguém ver, né? Por que será que Boninho cortou as câmeras? Porque era Pocah ou ele cortou as câmeras porque é sobre o BBB, ele fazer isso sempre que acontece? Bom, eu fico meio na dúvida, né? Porque quantas vezes as pessoas já passaram mal, já deram vexame, já vomitaram, já caíram, já se jogaram e ele não acabou cortando as câmeras tanto igual ele cortou dessa vez, né? Bom, ele cortou tantas as câmeras que foram o quê? Para a academia, não tinha uma câmera funcionando nesse BBB, né? É pra isso que a gente paga o Globoplay, sim, é pra isso que a gente paga, né? É pra gente ficar na hora que a coisa que é pra gente ver, pra gente entender o que tá acontecendo pra as coisas não saírem fora do contexto, o que eles fazem? Eles cortam, né? E a gente sabe que durante a edição não vai mostrar, então a gente vai comentar o que a gente viu e o que pelo menos tá rodando aí nas redes sociais. Bom, se vocês não assistiram os últimos vídeos, a gente falou o quê? A gente falou do começo da treta de Juliette com Pocah, a formação de Paredão, como isso se iniciou. Ontem elas tentaram conversar e aí saiu gritaria, Pocah não gostou, começou a jogar na cara dela, saiu andando, ficou nervosa. Aquela mesma atitude que Pocah teve, né? Na briga com o Gilberto, ela refez de novo com o Juliette. Bom, tudo isso a gente comentou nos vídeos de ontem. Se você não sabe é porque você ainda não é inscrito no canal. Tem um botãozinho aqui escrito, inscreva-se. Clica aqui, aí você se inscreve, não perde nada do que a gente fala. Ela vem aqui, comenta, a gente desmistifica as coisas que acontecem, né? Dá-me opiniãozinha sincera, porque é isso que a gente faz, né? Opinião sincera é o que vale. Julgo o que é pra ser julgado, aponto o que é pra ser apontado, falo o que é pra ser falado, né? É isso que a gente faz. Deixa um like também, porque um like aí ajuda o crescimento do canal. E aí vocês não esquecem de deixar o like depois. Aproveita esse momento pra dar um like antes da gente iniciar o que a gente vai falar. Porque tem muita coisa que aconteceu, tá, gente? Vai nas nossas redes sociais também. Bom, gente, vamos começar do início. Jogo da Discordia. O que foi? Aniversário do Rei Roberto Carlos, né? O incrível Rei Roberto Carlos. O Tiaguinho fez o jogo da Discord com frasinhas soltas de Rei Roberto Carlos. E aí teve um momentozinho que ele perguntou se alguém se sentiu traído. Bom, tudo isso ele fez porque ele sabia que causar uma discórdia. Porque a gente sabe o sentimento que o Juliette estava, os acontecidos, durante o dia que aconteceu. Bom, o Juliette falou que se sentiu traída, mas não pelos outros, mas sim pelos sentimentos dela. Porque mais uma vez ela acreditou nas pessoas e pelo sentimento ela acabou sendo traída, né? Porque ela tentou jogar com o sentimento, tentou fazer as coisas melhor. Ela deveria ter ido com a razão e não com o coração. E estava se sentindo mal, né? Pelo todo o contexto ali de Pocah. Pocah não gostou muito, não. E aí diz Pocah que não conseguiu se defender porque o Tiago não deu espaço. Bom, volta um pouquinho, né, Pocah? Depois, na hora que você ergueu a plaquinha, você se defendeu sim, né? Então não teve como ali você falar que... E assim, diretamente, esse jogo não foi apontando ninguém. Ali era só pra vocês falar o que você estava sentindo. Aí depois que você toma um pouquinho, você falou assim que o Tiago não deu espaço pra você se defender. Sendo que depois, na próxima pergunta, você aproveitou e voltou na pergunta anterior. Nisso, então, você se defendeu sim, né? Então vamos aí, pego na mentira, né, Pocah? Já foi pego na mentira. Pois bem, Pocah começou, né? Depois que acabou o jogo do Discord, ele liberou o bolo, champanhe ou espumante. Ou os dois, não sabemos. E aí o quê? Soltou o cooler, né? O que que acontece, né? Depois do jogo da Discord, é bom que a galera solta um cooler. O BBB, como a gente falou, né, já estava meio flopado. A galera já não estava muito cansada já do BBB. Estão esperando só a Juliette ganhar. Tem menos de 15 dias aí pela frente. E essa semana tem o quê? Hoje tem formação de paredão. Quinta-feira vai sair alguém. Formação de paredão de novo. Domingo sai alguém. E formação de paredão de novo. Então a gente tem que estar preparado aí, que essa dinâmica vai ser bem louca. E o BBB tá acabando, tá, gente? Então vamos se concentrar. Então se inscreva aqui no canal, que tem muita coisa pra gente falar, hein? Dessa formação de paredão, prova do líder hoje. E a gente tem que voltar com o vídeo aqui pra conversar sobre isso. Pocah bebeu. Chorou. Chorou, menina. Tava mal. O Juliette falou que não conseguia ver ela assim. Só que aí eu me pergunto, né? Quando o Juliette tava mal, as pessoas não davam essa mão, essa mão amiga, esse ombro pra chorar, né? Poucas pessoas fizeram isso. Pouquíssima mesmo. Teve até uma vez que a Viih Tube soltou a mão de Juliette, né? Vale lembrar aqui que a Viih Tube falou que não queria ser mais amiga de Juliette, que queria um tempo. Queria se afastar. Bom, então aí tá meio contraditório aí. E mesmo assim, Juliette tem um coração tão bom, falou que não consegue ver Pouca daquele jeito. Pouca foi desabafar no quarto. Daí foi Viih Tube, né? Ela disse que não tava muito bem. Ela disse que tinha tomado umas duas taças, umas Smirnoffzinhas. Foi lá, chorou. Falou assim que se sentia um monstro ter traído a Juliette. Diz que ama muito a Juliette. Que não é falsa com Juliette. Que a Juliette votou nela e ela devolveu o voto. E aí a Camila chegou, falou assim que a Juliette já entendeu isso. Ela sabe que ela não tem problema com o voto. Várias vezes a Juliette tentou falar pra ela nas conversas. O problema não é o voto. O problema é o quê? A gente dormir junto, se abraçar, falar de família, ter uma amizade, ser recíproco. Porque o quê? Quando você cria um ciclo social, um ciclo pessoal, quando você trata uma pessoa bem, quando você fala da sua família, que você troca. Bom, igual aqui fora. Vamos pegar o exemplo aqui fora. Você tem uma pessoa com um amigo. Você começa a trocar e, tipo assim, afeto, carinho, conversar. Tudo isso que a Juliette falou. Só que ali elas são dentro de um jogo. E a Pocah falou assim que em amizade elas são perfeitas. Só que no jogo elas votam contra. Mas aí não dá muito certo, né? E aí eu dou razão pra Juliette. Porque assim, ou você quer ser amiga, ou você apunhala pelas costas. As duas coisas não dá. Ou você faz isso, né? Que nem a Viih Tube faz, né? Que a Viih Tube, ela conseguiu fazer essa temporada inteira, né? Ser amiga e apunhala ao mesmo tempo. E não ser votada, né? Que é o mais legal que a Viih Tube conseguiu fazer. E aí fica meio contraditório. Que foi o que a Juliette falou bem assim. Como que a gente divide cama, a gente conversa, a gente tem afeto um pela outra. E acaba se votando. Ela acabou votando uma vez e aí se resumiu a cinco votos já de Pocah. Bom, Pocah também se sentindo um monstro, né? Camila falou que já tinha entendido isso. Que a Juliette estava chateada porque ela tinha o poder de levar a Pocah ao paredão. Mas ela preferiu com o coração. Porque ela acreditava que Pocah tinha mudado esse conceito com ela. Que ela tinha melhorado. Que esse negócio de voto já passou. E ela realmente se sentiu traída. Bom, e aí a Viih Tube, né? Viih Tube ataca novamente. Viih Tube falou assim que o quê? Que ela já aconteceu diversas vezes. Já aconteceu com a Cidação com a Carol. Já aconteceu quando a Juliette saiu do VIP e ela não entendeu. Já aconteceu quando o Arthur votou nela várias vezes. Sendo que a Juliette votou uma, duas, acho que duas vezes em Arthur. E ela ficou brava. E ele sempre usava esse discurso. Sendo que várias outras pessoas também votaram nele. E ele sempre ia na mesma moeda. E aí a Viih Tube, sim, ela meio que deu uma passada de pana ali pra Pocah, né? Mas assim, talvez a Viih Tube quis fazer com que a Pocah entendesse. Na minha percepção, tá, gente? A minha percepção, aí comenta aí embaixo o que vocês acham, que tá tudo certo. Mas eu acho que assim, como a Pocah já tava muito mal. Às vezes você colocar lenha na fogueira, você tenta reverter a situação. Eu pelo menos faria o mesmo, né? Ela ia falar, não, é isso, aquilo. Talvez ela quis dar uma passadinha de pano. Mesmo assim, ela andou se queimando. Porque daí a galera já não gostou aqui fora. E ela quis falar pra Pocah, não. É que a Juliette tem esse problema mesmo. De não aceitar as pessoas fazerem a mesma coisa que ela já fez. Troca de voto, como também tirar do VIP e tudo mais. A troca de Arthur. E nesse momento, a Camila só observando, né? A falsidade de Viih Tube, né? Tacando a Juliette no fogo, né? No fogo, em brasa, em chamas. Aí elas voltam pra sala. Pouca pergunta, assim, quem que já tinha cantado. Juliette não respondeu. E ela perguntou, Arthur, quem que cantou? Aí o Arthur respondeu. Bom, e aí o que aconteceu? Eles foram lá pra fora, né? Mandaram mais um colherzinho, se divertindo. Teve um momento que Pocah tentou. Tentou não, né? Sem querer ali. A Juliette tava deitada. Ela se jogou pra trás. Mas Juliette meio que fez uma cara, tipo, tá encostando em mim por quê? Ela desconversou, meio que olhou, tipo, ai, desculpa, te encostei. E ela falou, ai, vamos falar de jogo. Até aí tudo bem. Aí o João e a Juliette foram pra dentro da cozinha, né? Conversar lá no meio da sala. E a Juliette falou pra esse negócio não tá muito bom, né? João, você percebeu? Fica perto de mim. O João falou assim, não, eu já percebi. Já entendi o que tá acontecendo. O que que estava acontecendo? A Pocah tava entortando todas, né? Queria ficar muito louca. Ela disse que se foda. Bom, o que que eu acho desse momento? Eu acho assim, Pocah passou a temporada inteira dormindo. E aí, nos 10 minutos do segundo tempo, ela quer fazer o quê? Ela quer trazer um o quê? Abrigo, uma treta, fazer o quê? Protagonismo. Vamos ressaltar aqui conversa que ontem, durante o gramado, Pocah falou pro Gilberto, né? Ela estava conversando sobre Sarah, sobre isso. E aí a Sarah mesmo tinha dito, assim, que ela queria passar a temporada inteira sendo uma planta pra não ser votada. Porque as plantas conseguem chegar aí até no top 10, top 5. Bom, a gente consegue perceber, né? Planta Thaís ficou... O Joãozinho, né? Gente, não é que ele fala, mas a gente sabe que o Joãozinho é um pouco um planta, tá, gente? Até aí vocês concordam, né? E aí, o que mais? O Rodolfo realmente não fazia nada no jogo. Uma planta. Ai, gente, várias pessoas aí. Planta. E aí, o quê? A Sarah falou assim que queria ficar planta a temporada inteira e ela começava a tornar-se uma protagonista, porque daí, pelo menos, ela não ia ser votada, da metade pro final. Bom, o que a Pocah fez? Foi mais ou menos isso, né? E eles relevaram essa conversa de Sarah. Ah, Pocah passou a temporada inteira dormindo, não fez nada, se sentiu não acolhida, chorou a temporada inteira, falou que estava se sentindo excluída. Todos os amigos dela já vazaram, a galera ficaram com dó dela. Não conseguiu jogar, já queimou voto no Phil, porque ela não estava vendo o jogo direito, votou em Juliette, já falou muito mal de Juliette, trouxe coisa de Juliette, de Lomeno, de novo, várias das que a gente já falou aqui no canal. E aí, o que, o quê? E ela quer ganhar o quê? Um espaço, né? Um espaço na mídia, talvez, assim, pra tentar causar alguma coisa pra nos... Né? Porque, assim, pelo menos, a percepção que eles têm lá dentro é tipo assim, ah, agora acho que está no momento de causar, que aí você ganha o protagonismo. Talvez isso pode ter acontecido também. Mas em outra versão, que eu também estava aqui pensando, que, assim, a galera ficou com muito dó da Pocah, a Juliette mesmo ficou com dó da Pocah, mas, assim, por que esse showzinho desnecessário? Eu achei, sim, um show desnecessário. Ela sabia que estava mal com Juliette, ela sabia de tudo acontecido. Por que bebê? Por que a Juliette também não fez isso? Por que a Juliette não bebeu? A Juliette não ficou mal? Não fez esse show? Por que a Juliette não fez isso pra chamar atenção? Por que a Pocah pode fazer isso? E por que Pocah fez? Entende? Tipo, assim, é um peso, duas medidas? Porque, assim, a Pocah fez um show, todo mundo ia, a Pocah tá bebendo, e ela tá mal. Mas a Juliette também não tava mal? A Juliette falou, assim, que tava se sentindo mal, não fez showzinho, ninguém acolheu. Ninguém acolheu, que eu digo assim, tipo, teve aquela conversa, né? Conversa de amigas entre o YouTube, João e tudo mais. Mas agora, a Pocah bebe e fica todas, aí vai todo mundo. Vamos lembrar de quando Sarah foi pro paredão, que ela chorou muito, e a Juliette estava nesse paredão, a Juliette falou bem assim, ai, eu percebi que aqui, pras pessoas serem acolhidas, ela precisa chorar, fazer drama, e, né, e fazer o show todo pra ser acolhida. E aí, tipo assim, porque todo mundo foi atrás de Sarah. Bom, e aí, esses dias, né, essa semana agora, em conversa com o YouTube, ela falou que queria um abraço, que ela queria se sentir acolhida, que ela tava triste, que o que o YouTube falou pra ela? Aí, o meu jeito de acolher é falar pra você acordar pra vida. E o que o YouTube fez ontem? O YouTube fez o que com a Pocah? A Pocah tava mal, precisou chorar, fazer o que? Um show, e pra ela ir acolher a Pocah. Por que que quando a Juliette falou, ela não acolheu da mesma forma? Você entende a diferença? Tipo assim, é o que a Juliette toda vez batia na mesma tecla. Aqui dentro, as pessoas só acolhem quando você faz show, quando você faz drama, e quando você faz isso, você é o que? Você é ruim, você fazendo VTzinho. Aí fica meio contraditório, né? Uma coisa que a gente não pode falar é que o que VT a Juliette não fez com isso. Ela falava, ela foi perseguida, ela conversava, mas chorar e fazer drama, ela já falou que tava mal, e mesmo assim não teve tanto acolhimento, igual a Pocah teve agora, igual outras pessoas já teve, entende? Então assim, a gente tem que lembrar, a gente tem que ressaltar essas coisas pra que as pessoas esquecem. Bom, já fizemos isso aí dentro, né? O que aconteceu mais? Camila, né? Ela conversou, falou tudo isso que eu já falei, que a Juliette entendeu. Bom, aí eles foram pro gramado, tiveram esse assunto, aí Pocah passou mal, passou de ver, eles queriam beber todas, foi pro banheiro, passou mal. A produção chamou o Arthur, o Arthur lá se assustou porque ele tava sem microfone, e a produção só foi falar com o Arthur, que o Arthur tava dentro da casa. Bom, o Arthur não sabia o que fazer, porque ele achou que a Pocah tava sem roupa, porque tava dentro do reservado, foi chamar as meninas pra ir ver. Juliette foi ajudar. E aí o Arthur ficou apavorado, falou que a galera ali era sem noção. Quando ele falou a galera sem noção, ele tava falando da produção, né? De ter feito esse susto. Só que assim, não pode fazer a larde, né gente? Não foi à toa que a produção cortou a câmera de tudo, foi tudo pra academia. Então as pessoas tem que agir naturalmente, pra eles não, pra pessoal aqui fora, acreditar que não tá acontecendo uma coisa tão assim, grandiosa. Bom, e aí teve um momento que, depois que ele foi lá, com o dia a Pocah, levou ela pro confessionário, quando as companheiras voltaram, a Pocah já estava dormindo, já estava na cama. E aí a Juliette foi falar com o Arthur, né? Perguntou, né? Sobre a situação. E ela perguntou por que que ela lhe chamou sem noção. Daí ele falou pra ela que não tava chamando as pessoas ali sem noção, tava chamando a produção sem noção. E aí a galera ali falou no gramado, ih, a Juliette e o Arthur já estão se estranhando de novo, já estão brigando. E a galera falou, ah, não vou mais lá, não vou nem se entrometer, deixa eles, parece Tom e Jerry. Um dia se ama, outro dia se ficam se pegando. Aí ele já tava achando que tava acontecendo outra treta. Bom, e aí os ADMs aqui fora também começaram a brigar, né? Pocah postou, né? O ADM de Pocah postou o quê? No Twitter falando que a empatia de dois participantes foi notável, né? Que Philke e João falaram ali que o Philke falou que não sabia como que uma pessoa ficou tão louca assim com poucas, às vezes mil nove, duas, três, quatro, cinco, não lembro o que ele disse. João disse que não ia nem se mexer pra ir lá ver o que tinha acontecido. Pronto. Aí, né? Bastou pros ADMs, né? Pra parar, né? Se esclarecer, falar da situação, falar que a produção não gosta, que ela arde, eles falaram que não se mexer porque já tinha gente demais. Aí tá tudo bem, né, gente? É igual eu falei. Por que que esse show todo? Por que isso aconteceu? Pocah sabia que tava mal porque ela bebeu. Ela tava no sofá, lá no comecinho, né? Depois que acabou o champanhe, né? As taças, os espumantes. Ela pegou e virou uma esminófila. E aí o Arthur falou pra ela assim, ah, né? Segura. Ela, tipo, só tacou um foda-se e continuou bebendo. Aí se sentiu mal lá. Não sei se foi pedaço do bolo que ela comeu ou se ela misturou a bebida. E ela sabia que tava mal. Bom, e aí a Juliette defendeu até, né? Ela falou bem assim, ah, sabe o que que é isso? É psicológico. E pior que quando você bebe, né? Psicológico vira uma bagunça. Bom, e é isso, gente. Esse foi o resumão. Esse foi a Pocah aí bebendo, causando, se estressando. Juliette ali ficou na dela. Tentou ainda se esquivar algumas vezes. Bom, teve muita coisa ainda pra gente falar, mas a gente queria mesmo falar dessa situação específica, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Bom, a minha opinião é essa. Deixa aí a opinião de vocês. O que que vocês acham? Realmente, assim, que a gente dá pra ver que a pessoa precisa fazer um show pra ser acolhida, pra também, pras pessoas terem mais empatia e outras pessoas, assim, de não fazer nada, ser mais dura e tal, não tem mesmo esse acolhimento, né? E a gente viu isso muito nesse BBB. Bom, e com isso eu fico aqui. Aproveita, se inscreve no canal, né, gente? Tá acabando o BBB, mas tem muita coisa pra gente comentar. Tem no Limite, né? No Limite vai ser de ex-BBBs, né? Quem sabe dê muito certo aí e a gente não vai conversar sobre isso. Deixa um like, porque um like é super importante. Vai nas nossas redes sociais também, dê um BBB21, e a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo e a gente faz um outro adentro sobre essas situações aleatórias que acontecem no BBB e fala de mais coisas, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!